A Spirit tava no 6 e tá na check Tô no 4, 4 Corrupts Ele me viu no Trator, eu acho 7, 8 Corrupts Tô indo pro 2 Me viu, me viu no Trator Não é phase aqui Nossa, ele deu um phase e me achou no 2 Ele me viu de algum lugar Comigo aqui ó Tô no gen do 9 mano Phase de novo Phase foi em mim? Não, foi pra mim, ganhou phase Comigo ainda Você tá na escavadeira? Não, tá Corrupts lá Peguei 6 É, tem no 6 eu acho Vou pegar 2 aqui Vou tentar ir pro 8 Peguei 2 mano 59 Ele não tinha chutado em nenhum agente? Não Aparentemente Pode ser Scored A gente popa agora 89 mas acho que se ele vem aqui não... Tem que avisar ele que pode Scored mano Ahn Ele tá comigo na LT Ah eu pop então Tô correndo 2 Eu vou pegar... Me largou Vou pegar 3 aqui tá Peguei 3 Guard instando aí Caso consiga sumir Tá aqui ainda Vou chutar o gen que ele vai voltar Tá sumindo Não, não, não Decidiu ficar em mim Tá eu te curo O gen foi quantos? O meu? Tô 90 Tô ligado Opa 3 pega C Caramba Se você cair nela eu tô com sprint aqui Eu tenho um DH ainda mano Acho que dá pra segurar talvez Ok ok Ela já me viu, ela já me viu Acho que não vai dar pra fazer mais Tá comitando ainda Eu vou pro gen 2 Nossa, nice phase mano Pior que eu não caia Soltei aquele que me tinha chutado aí mano Eu lembrei também que ele me tinha chutado Eu tô pegando o mania FaZe FaZe 6 O 8 aqui tá 70 em dupla Ele chutou meu gen do 6? Tô 6 Tá comigo 9 Eu vou lá pro 6 Ok A gente cheque 7, 8, 9 6 né Tá errou FaZe 90 Não vou poupar aqui Ficou ele numa for all do 9 aqui Droppou cheque? Droppei Droppei H6 Cavadeiro eu não droppei no 7 Ahhhh Droga O que que tu sei? Mas tava uns 40 Cara eu vou fazer a play de ir lá embaixo na base Vai vir porque eu chamo a atenção dele aqui pro 6 Tá ouvindo Não é aqui o FaZe Tô na checa aqui já, eu tô descendo Tô fazendo 6 Tô fazendo 6 Eu tô no 4 aqui e ele tá no 4 Tem que eu salvinho e se tu aguentando Vem a tempo, vem a tempo Eles tão forçando duas extremidades Se ele dar o hit em alguém pode salvar Ele tá no meu gen aqui, eu tava só chutando Tomei Só vá É, comite-me Dá pra você vir aqui no 6 me ajudou Tá Porque aí eu aviso Ué Eles tinham chutado esse gen Ah, explodiu na meadão, pô É, na meadão Tenta te ajudar, papá Tá 50, já Posso fazer o 6 Nossa, aperta o gancho É, ele foi na check, mano 6 Me viu dano slow, vou dar W9 Vou tentar negar info Tem que deixar ele pra você É um botanix Eu tomo um hit aqui Esse perk é incrível Nossa, foi fácil Que inútil, mano, tá louco? A spirit não fez em mim, ó Fez pra mim Ah, tá, funciona assim também Não, não, não Não, não, não Ganha o face todo dele Tá Com ele na escavadeira do 4 A quantos os 6? 90 Tigue, vou? Vou tentar tankar pro C, ninja Tô no trator, tô no armário aqui Ele vai tomar, tá? Vai ter no edge, então, cuidado É, ele pode vir no edge Espera eu tomar o hit Calma, edge, só liga Caralho É, tem no edge mesmo? Tô abrindo, galera Ufff! Pode vir pro par do 6 No 7 ou 9? Cara, tá no 7 com ninja 9 e 9, 6 No edge dele tá do lado É, tá no 7 ali no edge No edge tá aí, mano Perfeito Dá pro Stanley tankar Eu vou tirar o no edge, eu vou tirar o no edge Tô chegando o 6, sério Vou abrir, então Você chega? Não sei se dá Ele não chega na sala, ele tem feio No edge tá 30 Eu tenho uma pallet Eu vou esperar, não vou tankar agora, não Ah, não deu No edge, vou tirar o no edge Vou tirar o no edge Ahn, ele vai pro basement É, base, é, base Não Não, não, não Você sai? Mais perto do 7 Não, precisa ser duas Eu vou abrir, vou resetar o stunner Ele tá mandando aqui, tá aqui no gancho Onde que tá o stunner? Eu tô atrás da 4-1, sério Parece que tá em phase É, tu falou que pode quitar, deu pra ter Ah, sim É, talvez nessa situação eu acho que eu ia curar o stunner pra ele tentar trocar, talvez? Tô no 9, mano Peguei 7 Dá uma estelfadinha por enquanto O 4 Cadê ele? O Rupx 6, tá? 6 e 9 Se eu for achar de novo, o Rupx vai pegar o dele Eu vou pegar o gen do 3, se tiver o Rupx Já iniciaram o 7 aqui? 3 tá o Rupx, eu peguei Ele tá aqui Ele me viu também, estrada e escavadeira Talvez ele venha pra mim Juntou o gen, juntou o gen, tá? Na verdade eu acho Na verdade eu acho que é pra você É, ele tá procurando a escavadeira Vai me achar aqui atrás Fez 2, eu vou cair Nossa, que time Não deu tempo de forçar Conseguiu já Tá Vou pra 3, pegar 2 É, eu vou pegar 6 Eu vou pra check Ele vai tonelar a full, mano Eu vou usar check contra ele Peraí, não tem jeito que correr assim Peguei 6 Peguei 5 Abaixa, é isso Fez o provoca Ah não Deu face o 20 Ah não Deu face o 20 Ah não Deu face o 20 Ah não Eu saio o delivery Peguei 5 Peguei 5 Ah não, que susto Tem gente safe pro ninja, mano? Só se for 9, mano Acho que é melhor não fazer save, né? Não, não, ele tem deliverance, velho Ah Tá indo pro gen do 2 Tá vindo pra mim aqui no 5 Vou puxar 2 Ah, é só chutar o gen, sério? Sim Acho que vai fazer agora Tá comitando Pegar o gen de volta É, na real tá zero Comigo 2 ainda Pegar 7 Tô no gen do 7 aqui Ah, um face Ah, um face Ah, um face É que não tem root É da 5 Ah, eu tenho que ficar pro cego Não, tem um BT, surdo Eu tenho 10 Face, face 7 Vai quebrar, vai quebrar a parede do trator Salve, salvei os host Ah, não Voltou não Acho que ele tava vendo em mim no 8 O botanico O ninja tá 9 Tô 9 Eu ia voltar, não deu tempo Acho que por onde? No rei leão? É, no rei leão de novo Peguei 2 Ah, na dúvida Pera, base? Acho que é base Não Se tankar, eu saio Por que que ele botou nesse gancho? Tem 2 fundos? Gerador tem Nossa, então é um trigem foda aqui Talvez o stunner Vai phaser no stunner Tentar te tankar Pegar no 7 No rei leão Cara, foi rei leão de 7 É, foi rei leão de 7 Ele vai chutar o 7 Ele vai conseguir hit em mim Resultando o stunner 9 Cara, eu vou lá pro 6 Terem pegar o trigem dele Cara, se tiver palet aqui Tentar morrer palet O ninja Hum, eu tô no 6 no LT Tinha uma paletidinha ali Você não viu Ah Tentar te tankar Pega o segundo Será que eu consigo um firecracker? Ah, sim Vou pegar o 7 A gente dá 4 all no 9 Caralho, mano Eu tô muito ruim de time de bombinha Tá em phase Phase 7, mano Eu pego o teu gem É, tá indo pro meio do mapa, na verdade Talvez ele venha melhor a 3 gem Mas eu vou tentar comentar na cara dele Tá quanto? Qualquer coisa eu termino 95 Não sai Eu termino, eu termino Só bate pra daí Eu tô na jungle aqui Vou, canto do 3 Phase 7, ele chutou, cuidado Pegar esse Caralho, velho Minha é muito forte, né, mano? Ah, eu tô certo Tô indo pra jungle Tem quanto aqui? Tem palet nessa jungle? Hum, não chego Não, não tem palet Tá quanto? Tem quanto É, dupla não sai Se bem que o seletor A jungle não tinha palet Mas eu não vi ele quebrar também Essa merda Não, popa nem foda Não, não tem palet Tem 7 Calvou Pode ir lá ajudar Se quiser competir Vai acampar com a vida esse a gente? Ah, comigo aqui no 7 Eu vou ir lá pro 8 Vai no 6 Ele volta o gene Reset 6 Aham Vai chutar o gene de novo Tô aqui na palestidinha Ah, tive já Ah, talvez procure o reset Ele tá na cheque Sim, ele viu o reset Ele viu o reset Não foi aqui Foi sim, ele tá aqui Vou pegar 7 de volta Não dá tempo, você também Não sei, eu preciso tankar Mas eu já morro Você é quando for cair, tá? Aham Folhou você Tá dando face em mim Tá 50 o gene do 7 aqui, mano Acho que não palpa nem todo Eu achei que tava uns 90, mano Não É que tomou 2 eruptions já É que eu acho que é 4k Ah, eu peguei 5 aqui Melhão? Por que que eu tô com 70 de pinga, velho? Tá vindo pra mim, mano Eu tenho um pallet só e não é muito bom, cara Vou pegar essa prioridade, meu Ah, meu Deus Meu Deus, velho É o 2 play jogando de spirit, mano Porra é essa? É, capulho Parece lugar, meu Caramba, velho Você não põe esses Tudo bem, Fennel? Não, olha onde eu caí, gente Na minha tela Tô no meio da check, mano Olha, mano Ele já jogou alguns É que eu tava esperando o senhor E começar a animação da morte, tá ligado? É porque se eu ir muito antes Ele chegar lá Ele consegue me dar 2 hits Me pegar, entendeu?